Soldado, Marcela, soldado! Segundo aqui o dicionário, segundo o dicionário, não existe sargenta, caba, soldada. E quero dizer para a senhora, que a senhora é muito bem-vinda aqui, e quero só lhe desenhar um cenário. Não tenho nenhuma pergunta para fazer para a senhora. Eu sou professora de língua portuguesa e literatura brasileira há mais de 20 anos e me orgulho de ter dado aula nas melhores escolas do país. E um senador bolsonarista que me antecedeu disse que não existe a palavra soldada. Olhe o nível de negacionismo que nós estamos passando no Brasil. Se não bastasse negar a ciência, se não bastasse negar a vacina, se não bastasse negar a tentativa de golpe, agora estou negando ou querendo negar os vocábulos que compõem o dicionário da língua portuguesa. O vocábulo ortográfico da língua portuguesa, soldada existe. E se as Forças Armadas optam por não utilizar, isso não quer dizer que essa palavra já tenha sido dicionalizada. Então, existe a palavra soldada. Então, fica aqui a minha consideração. E uma última... Só quero lhe fazer uma pergunta, Cabo Marcela. Sim. O seu colega, o subtenente Júnior, relatou que a PM tentou efetuar prisões no Palácio do Planalto, mas foi impedido em alguns momentos pelo Exército. A senhora presenciou na sua atuação oficiais do Exército impedindo em algum momento prisões aqui no Palácio do Planalto? Não, não, senhora. Nesse momento, a linha de choque havia sido dividida. Eu fiquei sob o comando de um outro tenente, uma esplanada mesmo, para que esvaziasse uma esplanada, e o Major Cunha, tenente Marco Teixeira, e o subtenente, Biroaldo Júnior, foi quem adentraram para o Palácio do Planalto. Eu não estava presente. Muito obrigada. Parabéns novamente pela sua atitude. Sinto muito orgulhosa em representar de vê-la na sua atuação. Obrigada.